E a Polícia Civil prendeu dois homens que são suspeitos de vários crimes de furtos e roubos a residências. Quem vai contar isso pra gente é a repórter Camila Teixeira que tá de volta. E pelo jeito, Camila, eles eram bem experientes nesse crime, né? Sim, Eva e Cassio, pelo menos é o que indica a ficha criminal dos dois suspeitos. Esses dois homens foram presos, né? Por meio do grupo de repressão a roubos da Polícia Civil, um deles, Eva e Cassio, já estava até preso lá na CPP, então o mandado de prisão foi cumprido lá mesmo na Casa de Prisão Provisória. Esse homem já estava preso por outros crimes, é o Samuel Miranda de Moraes, de 22 anos. E o outro homem é o Tiago Silva Girardi, de 19 anos, que foi preso no Jardim América. Jardim América que era um dos bairros que os dois assaltantes, né? Agiam roubando as residências, entre outros bairros que eles atuavam. Como é que eles agiam? Eles preferiam agir durante a noite, escolhiam ali aquela casa que aparentemente não tinha nenhum morador, né? No momento estava vazia, então eles arrombavam o portão e entravam na casa, né? E levavam tudo que tinha de valor. E a polícia, né? Espera agora com a prisão desses dois, um já estava preso, né? Com a prisão do outro, conseguir dar um pouco mais aí de sossego para a população aqui de Goiânia, porque em um desses casos eles assaltaram uma casa, não ficaram satisfeitos, entraram na casa vizinha e nessa casa vizinha tinha uma mulher, ela não estava sozinha, então eles mantiveram ela refém durante todo o roubo. Então, menos dois aí nas ruas, Eva, Cássio. Ok, Camila, muito obrigado pelas suas informações.